Fala aí rapaziada, tudo certo? No vídeo de hoje eu trouxe um negócio muito legal, que é isso aqui, o famoso dome, justamente para você fazer aquelas fotos metade debaixo d'água e metade em cima, que fica aquele visual incrível, uma divisão de camadas maravilhosa. E eu comprei o dome específico para a GoPro 9 e eu já tive outros domes para as outras GoPros e comprei o Singling. O que aconteceu? Da última vez, quando a gente foi para Cancun, simplesmente a cabine dele, a proteção ali para onde fica a GoPro, soltou, brother, no meio do mar, entrou água dentro, água cheia de sal, zootou do dome, cara. E a gente, no meio da viagem, ficou sem. Então a gente optou por comprar dessa marca aqui, que é meu dome, indicaram, falaram que é muito boa e parece que é um pouco diferente. Então eu vou mostrar para vocês como que é esse dome aqui, vamos fazer um monte. Então vamos lá, já abri aqui, vamos puxar ele aqui, vem dentro dessa embalagenzinha, certo? Aqui dentro, vem mais uns acessórios, vamos ver. Aqui ele vem com isso aqui, que eu acho que é uma boinha, né? Para a câmera flutuar. Um monte de tipo para dentro da água. Provavelmente vai ser o suporte que a gente vai colocar o dome. Vem com isso daqui, que vamos ver para que serve. Aqui é um... Acho que é para colocar o braço, né? Uma flanelinha para limpar. E vem com três paradas dessa daqui, ó. Essa daqui provavelmente é para a GoPro. E esse daqui, eu acho que é para fixar essa parada aqui, ó. Vamos ver como é que funciona. Deixa eu tirar... O dome daqui. Olha então, hein? Bom, mas vamos lá. Então ele vem assim, ó. Nesse esquema. A diferença da 9 é que tem um suporte para o visorzinho aqui, tá vendo? Tem duas aberturas. Uma para a lente e uma para o visor. Porra, legal, hein? E aqui ele não tem o suporte para caixa estanque. Então, acho que você conecta a GoPro aqui e fecha com isso aqui, ó. Só não sei para que que serve isso aqui, mas vamos ver agora. Deixa eu pegar a GoPro aqui. Deixa eu pegar a GoPro aqui. Aqui a GoPro, ó. A gente encaixa aqui, certo? Beleza. Encaixadinha. Encaixadinha. Esse daqui. Provavelmente a gente encaixa aqui. Nossa, que estranho, mano. Não tem nenhum encaixezinho, certo? Bom, provavelmente é assim. Esse daqui deve vir aqui, certo? Se não... Esse aqui gira aqui. E esse daqui vira do outro lado, certo? Beleza. Eu só não entendi para que que serve isso aqui, velho. Bom, aqui parece que já está bem fixo. Aqui também está bem fixo. E aí a gente conecta agora o bastãozinho flutuante aqui embaixo, né? Deixa eu tirar aqui o acessório. Bastãozinho flutuante. Vamos encaixar agora a boinha dele. Certo? Vem aqui com esse acessório a mais e encaixa ele aqui na lateral. Deve que um pouquinho duro de encaixar. Você pega a força aqui. Beleza, ó. Já encaixou aqui. Agora o que eu fiquei na dúvida foi em relação a isso aqui, ó. Não faça a mínima ideia para que serve isso, cara. O que parece... Isso aqui é tipo um esquema para dar um aperto aqui, ó. Está ligado? Parece uma chavinha de aperto. Para dar um aperto aqui, ó. Está vendo? Na boinha. Mas não sei, cara. Não entendi muito bem. E ele fica nesse style aqui, ó. O que acontecia? Na caixa estanque, a gente tinha alguns problemas referentes a embaçar. Então a gente tinha que colocar alguns desumidificadores de ar dentro lá da caixinha estanque. Porque às vezes ela embaçava na tela. Eu não sei se com esse esquema aqui, ó. Que fica livre. Acontece esse tipo de coisa aí de embaçar. Porque eu acho que o problema da caixa estanque embaçar é que a câmera ficava quente ali dentro da caixa estanque. E o ar dentro da caixa acabava meio que evaporando e fazendo aquela umidade. Com ela livre, creio eu que o calor se dissipa para a água. Onde você está imerso e não fica embaçado aqui na frente, né. Mas vamos ver, vamos fazer o teste agora. Então esse é o reviewzinho aí, ó. Do dome do meu dome. Parece ser aí bem legal. Tem um suportezinho aqui para você colocar no pulso. Não sei onde amarra isso aqui. Mas é isso aí, ó. Então para fazer aquelas fotos metade e água, metade para fora. Essa é a estratégia. E vamos fazer alguns testes aí no próximo vídeo para vocês verem como é que funciona. Valeu. Aí descobri para que serve essa peça, ó. Essa parte maior é para você fechar aqui, ó. Está vendo? Encaixa aqui e fecha aqui, ó. Para dar mais firmeza aqui para o bastãozinho. Agora essa parte menor é uma ferramenta aqui, ó. Para se você quiser abrir o dome, ó. Ou fechar mais ou abrir ele. Essa peça encaixa certinho nos parafusinhos aqui. Que prendem o dome, está vendo? Porra, legal. E aí o que vem vai ser justamente com isso daqui que eu mostrei com a flanelinha de limpeza em geral. Certo? Porra, legalzão, hein? Tchau. 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 Tchau.